Eu Quero Estar Eu Quero Estar Eu Quero Estar Ao Teu Lado Para Sempre Relaxa e Deixa-me Fazer-te Sorrir É Ao Teu Lado Que Eu Me Sinto De Frente É Ao Teu Só O Teu Quero Te Levar É Onde Mais Ninguém Le Vou Onde Eu Há Cheiro a Flores E As Flores São O Espelho de Quem Eu Sou Eu Quero Gritar Ainda Que Me Falte A Voz Aceita Agora Para Não Saber O Meu Corpo Porque Já Estou E Vais Perceber Que O Céu Que Tu Procuras Sempre Foi Teu Eu Quero Estar Ao Teu Lado Para Sempre Relaxa e Deixa-me Fazer-te Sorrir É Ao Teu Lado É Ao Teu Lado Que Eu Me Sinto De Frente É Ao Teu Só O Teu E Quando Eu Te Tocar Vais Ver Vais Ver Que Este Sonho É Real Podes Ver E Quando A Luz Apagar Vais Ver Que O Nosso Amor Vai Brilhar E Quando Acordares Eu Quero Lá Estar E Vais Perceber Que O Céu Que Tu Procuras Sempre Foi Teu Eu Quero Estar Ao Teu Lado Para Sempre Relaxa e Deixa-me Fazer-te Sorrir É Ao Teu Lado Que Eu Me Sinto De Frente É O Teu Só O Teu Eu Quero Estar Ao Pé De Tu Para Sempre Ficar E Nunca Mais Fugir Eu Quero Estar Ao Pé De Tu Para Sempre Ficar E Nunca Mais Fugir Nunca Mais Fugir Nunca Mais Fugir Aplausos